Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Palestra TV. E hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro, dia de clássico, dia de derby, dia de Corinthians e Palmeiras, no Campeonato Brasileiro 2020. Hoje esse jogo vai acontecer às 7h15 da noite, lá no estádio da Galinhada, beleza? O jogo vai acontecer lá, esse que é o quarto clássico do ano entre os dois times. Bom, vamos lá. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians está na 11ª colocação com 9 pontos e vem de um empate com o Botafogo em 2x2. Já o Palmeiras está na 7ª posição com 13 pontos e vem de vitória de virada por 2x1 contra o time do Bragantino fora de casa. Os últimos jogos dessas duas equipes foram dois empates, né? Pra quem se lembra aí foi no Paulistão, foram inclusive as duas finais. Foi 0x0 o primeiro jogo e 1x1 o segundo jogo, né? Na final do Paulista e o Palmeiras foi campeão nos pênaltis. No confronto geral foram 375 jogos, 131 vitórias do Palmeiras, 114 empates e 130 vitórias dos Gambá. 525 gols do Palmeiras, 487 da Galinhada. Para o jogo de hoje nós temos o juiz Leandro Pedro Voadem, ele que vai hoje apitar aí a partida. O Palmeiras tem apenas um pendurado pro jogo de hoje que é o Lucas Lima. E de restante todas situações normais. O provável time que vai enfrentar o Corinthians hoje é o Everton no gol. Vinha na esquerda, Gomes e Luan na zaga, Mike na direita, Patrick de Paula, Zé Rafael, Gabriel Menino e Lucas Lima no meio. Aí fica a dúvida, Wesley ou Gabriel Verón e na frente Luiz Adriano. Como desfalque nós temos aí, desfalques certos, né? Luan Silva que foi operado recentemente e o Lucas Esteves, o lateral que esses dias aí sofreu uma lesão e tá fora por algumas semanas. E as dúvidas que tem pra esse jogo é o Felipe Melo e o Marcos Rocha. Na verdade, pelo menos até então, eu não tenho nenhuma informação concreta que garante que eles vão participar ou garante que eles não vão jogar. Tá nessa dúvida ainda se eles já estão preparados fisicamente pro jogo de hoje. Bom pessoal, é isso. As informações do jogo de hoje são essas. Lembrando que a transmissão do jogo de hoje é apenas no Premiere, então só pra quem tem o canal fechado aí que consegue assistir esse jogo. Infelizmente, né? Porque um clássico deveria passar no horário aí de quarta-feira às 9h30. Mas tá uma zona isso aí, o pessoal agora desmembra muitos jogos e aí os clássicos estão virando jogos de sábado, jogos de manhã. Enfim, tá tirando o prazer da gente assistir um clássico aí. Mas tudo bem, faz parte. Então é isso. O meu palpite pro jogo de hoje vai ser 1x0 pro Palmeiras. Uma vitória aí pra sacramentar ainda a nossa mudança no campeonato. Vai afetar ainda mais a situação do nosso adversário. E vamos instalar a crise neles hoje. Combinado? Então esperem o próximo podcast aqui, né? Com as informações. Curtam o vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal. Quem estiver assistindo pelo podcast aí, continue seguindo a gente. E vamos torcer bastante, vamos apoiar. E se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Fechado, pessoal? Tamo junto. Até a próxima. Avante, palestra! Tchau, tchau.